Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Janice Lima. Obrigada pela presença, Janice. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre produtos vegetarianos enriquecidos com fibra de caju. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo dados do IBGE, em 2017 o Brasil produziu quase 60 mil toneladas de caju. 75% desse total correspondem à fibra que se obtém após o aproveitamento do suco e da castanha. Para evitar o desperdício, a pesquisa desenvolveu uma solução sustentável e saudável que pudesse utilizar a fibra de caju como ingrediente. Vamos saber agora como isso foi feito. Então, Janice, vamos começar explicando o que é a fibra de caju. A fibra de caju é o resíduo que sobra do processamento do suco. Então, o caju tem três produtos básicos. A castanha, que é o produto de maior valor econômico e que é o mais conhecido. E o pedúnculo ou o pseudofruto. Esse pedúnculo, ele pode ser comercializado para consumo de mesa, consumo in natura ou para produção do suco, que quase todo mundo conhece, o suco do caju. Quando você faz a extração desse suco, sobe um bagaço e é desse bagaço que a gente produz a fibra para ser usada como ingrediente em alimentos. E como é que surgiu a ideia, então, de aproveitar essa fibra como ingrediente? Então, a fibra, ela originalmente, o Senar contactou a Embrapa, no Ceará, onde eu trabalhava. E eles observaram que pequenos produtores da região já usavam essa fibra para produzir alguns tipos de alimentos. Entre eles, um hambúrguer, que eles faziam de forma caseira. E aí, eles acharam que isso tinha um potencial para ser usado em maior escala. Então, o que a Embrapa fez foi caracterizar esse produto, ver como é que ele era, qual a composição. E a partir disso, a gente percebeu que tinha um potencial de uso. Mas, ele carregava muito o odor, o sabor do cajum. Então, ele funcionava bem para a população da região que estava acostumada com esse sabor. Mas, para ser usado como ingrediente em outros tipos de alimentos, para uma população mais ampla, teria que reduzir esse sabor do cajum. E também, o tamanho da fibra, porque ele tinha umas fibras que eram muito difíceis de mastigar, de digerir. E o produto que era feito, o hambúrguer até então que era feito, ele era pobre em proteína. Então, surgiu a ideia da gente tratar essa fibra para reduzir o sabor de cajum, reduzir o tamanho da fibra e fazer composições com outros tipos de produtos que pudessem aumentar o teor de proteína do hambúrguer. Então, na prática, como é que foi feito esse processamento? Então, o processamento, na realidade, ele é composto de sucessivas prensagens que você faz na fibra. Você mistura ela com água e faz repetições de prensagem. É um processo físico, mecânico só. E, com isso, você vai lavando a fibra e vai perdendo o gosto do caju e outros compostos solúveis em água que vai se perdendo ao longo do processo. É uma coisa bem simples, um processo mecânico e que pode ser feito por vários tipos de indústrias que trabalham com alimentos. Você disse que a fibra de caju não é muito rica em proteínas, é isso? Não, ela é basicamente... a composição dela é carboidrato, ela é uma fibra, né? Então, a ideia é usar ela como ingrediente para misturar com outros tipos de produtos ou de compostos de tal forma que ela componha a formulação do alimento, contribuindo com o aumento do teor de fibra. Agora, no caso do hambúrguer, até se chegar ao que nós temos hoje, foram feitas várias formulações, é isso? Foram, foram sim. No início, a gente fez... era só utilizando o bagaço do caju, depois a gente começou a misturar com proteína texturizada de soja, a gente conseguiu uma formulação que teve uma aceitação muito boa e depois também a gente misturou com o feijão calpi, que é o mesmo feijão que é utilizado para fazer aquela massa do acarajé e também a gente conseguiu uma formulação que ficou muito boa, teve uma aceitação muito boa, sensorial, a gente fez testes sensoriais em várias cidades e a gente conseguiu formulações muito boas e essas formulações a gente divulgou através das publicações da Embrapa e a partir dela é que começou o contato de empresas que estavam interessadas em usar essa fibra. E hoje, como é que está essa situação atual? Hoje, já existe um hambúrguer feito de fibra de caju já sendo comercializado? Já. Essa terceira geração, digamos, do hambúrguer foi em função de uma firma que entrou em contato com a gente, eu já trabalhando no Rio de Janeiro, Embrapa, a indústria de alimentos, e essa firma entrou em contato querendo desenvolver uma linha de salgadinhos vegetarianos. Eles já produziam salgadinhos e eles queriam desenvolver uma linha de salgadinhos vegetarianos. E aí, eles estavam interessados em utilizar a carne de jaca e como a gente tinha trabalhado com a fibra do caju, a gente sugeriu que eles pudessem usar essa fibra do caju para desenvolver esses salgadinhos. E assim foi feito. Então, no desenvolvimento desses produtos, a gente fez esse hambúrguer de caju que é diferente do que a gente tinha feito antes, porque eles queriam um hambúrguer que fosse semelhante ao hambúrguer de carne bovina, né? E também fizemos coxinha, tipo coxinha de galinha, em que o recheio a gente substituiu pela fibra do caju. E também fazemos uns bolinhos, tipo bolinho de siri, em que a carne do siri foi substituída também pela fibra do caju. Até então, a gente tem esses três produtos que já estão sendo comercializados. E como é que é a aceitação, né? Por parte do consumidor desses produtos? É, a gente não fez testes sensoriais formais, mas a firma que está comercializando diz que está tendo uma boa saída, está sendo comercializado em lanchonetes, em restaurantes da região, tanto de Niterói quanto do Rio de Janeiro. E agora eles estão colocando também em redes de supermercado. Agora, Janice, esse hambúrguer, ele é parecido tanto no sabor quanto a textura em relação ao hambúrguer bovino, é isso? É. Como é que vocês conseguiram chegar a esse ponto? É, aí você tem que colocar alguns aditivos, né, corantes, e a gente usa proteína de soja para dar a textura, a própria fibra do caju, que ajuda na textura, né? E aí a gente faz uma formulação com esses ingredientes para conseguir chegar próximo, digamos, do hambúrguer bovino. Agora, já que se trata de um produto vegetariano, por que a necessidade de fazer um produto semelhante ao de origem animal? Então, a gente tem todo um novo público, digamos, que não é o vegetariano tradicional que a gente tinha, que é um público que está interessado em questões ambientais, em questões nutricionais e também na questão de proteção animal. E esse público, ele não necessariamente, não é que ele não goste da carne, mas ele tem outras preocupações. Então, eles estão interessados em produtos vegetais que sejam análogos à carne. É um público diferente, né? E também tem um novo público que a gente usa o termo flexitariano, que tem sido muito usado agora, que são aquelas pessoas que estão interessadas em reduzir o consumo de carne e não parar de comer. E essas pessoas gostam da carne, do sabor e dos produtos derivados de origem animal. Então, é mais para esse público do que para o vegetariano em si. Agora, assim, né? Já que são produtos de origem vegetal, por que chamá-los de carne, hambúrguer? Por que isso? É, eu acho que mais uma indicação para o público do uso do produto, né? Porque o hambúrguer, por exemplo, ele tem o formato de hambúrguer e você vai preparar ele como um hambúrguer, vai fritar ou colocar na chapa, né? Como um hambúrguer e a forma de comer é a mesma. Então, é muito mais em função da forma de uso ou de consumo do produto para o consumidor saber como consumir isso do que qualquer outra coisa. Agora, você falou desse novo público, né? Chamado de flexitariano. E temos de ser mais saudável ou não? Esse vegetariano, né? A efeito, a base da fibra de caju, ele é mais saudável que um hambúrguer bovino, por exemplo? É, ele tem um diferencial em relação à composição que é o teor de fibra, né? A gente sabe que pesquisas do Instituto Nacional do Câncer dizem que, por exemplo, o câncer de colo e de reto é o terceiro mais... a terceira ocorrência em homens e a segunda ocorrência em mulheres. E a gente sabe, por pesquisas, que um dos fatores que está relacionado com o desenvolvimento desse tipo de câncer é alimentar, né? São maus hábitos alimentares. E o teor de fibra, o consumo de fibra, está diretamente relacionado com isso. Então, esses hambúrgueres, por ter um teor de fibra mais alto, tem uma diferenciação aí em termos nutricionais dos hambúrgueres tradicionais. Agora, nós temos também outras opções de hambúrgueres vegetarianos, né? No mercado. Esse também seria um diferencial do hambúrguer feito com fibra de caju em relação a outros vegetarianos? Sim, com certeza. Porque se você for ver a composição da maioria dos hambúrgueres vegetais que tem no mercado, desses que simulam o hambúrguer bovino, né? Se você for ver a composição deles, eles não têm, na realidade, grande diferença do hambúrguer bovino. Porque é usada gorduras saturadas, é usada proteínas vegetais também. Mas em termos de composição, eles não têm muita diferença. E esse hambúrguer que é feito com o caju, ele tem um teor de fibra mais alto. Agora, Janice, fala um pouquinho dessa parceria, né? Com essa empresa que comercializa os produtos. Partiu a demanda da própria empresa ou a Embrapa estava em busca mesmo de parceiros? Não, não. A empresa procurou a gente. Na realidade, eles estavam interessados. E a gente sugeriu o uso da fibra de caju. Foi uma parceria bem legal porque eles estavam interessados nisso e eles já têm a firma, né? A fábrica montada. Então, tem os equipamentos. Então, a gente foi... foi uma coisa assim... uma parceria realmente. Porque a gente ia dando sugestões de formulações. Olha, isso não deu certo. Isso deu legal. E fomos testando formulações até chegar numa formulação que atendesse o que eles estavam querendo. Tá certo, Janice. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Tá certo. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Embrapa, Janice Lima, que fala sobre alimentos enriquecidos com fibra de caju. Janice, como é que estão as pesquisas nessa área de desenvolvimento de produtos de origem vegetal? Então, Juliana, a gente, além desse trabalho com a fibra de caju, o que a gente tem trabalhado no momento são com os produtos que a gente chama de pulses, que são leguminosas secas, como o grão de bico, a lentilha, a ervilha. E esses produtos, na realidade, a maioria dos produtos vegetais que você vê no exterior, que são esses análogos à carne, e tanto no exterior como no Brasil também, a maioria deles usa algum concentrado proteico, normalmente, desses produtos, principalmente de ervilha e de soja. E como o Brasil é um produtor desses produtos, principalmente feijão, por exemplo, a gente tem trabalhado em tentar obter concentrados proteicos disso, e também esses produtos podem ser utilizados de forma integral também na formulação. Então, o foco da pesquisa que a gente está fazendo nesse momento é com esses produtos. Agora, em relação ao custo, Janice, por exemplo, de um produto, de um hambúrguer vegetal, em relação a um hambúrguer bovino, né? Qual é a diferença de custo entre eles? É, aí depende muito das matérias-primas que você está utilizando, né? Mas, em geral, os vegetais são mais baratos que os produtos de origem animal, né? Os vegetais. Os vegetais. Os vegetais. É, normalmente são mais baratos, e até porque o custo de produção é menor, né? É menos demandante, né? Agora, Janice, a gente recebeu recentemente aqui um representante, né? Do The Good Food Institute, que falou sobre essa nova tendência, né? Que está crescendo cada vez mais no mundo inteiro, né? Você acha que está aqui no Brasil, está aumentando esse interesse, né, por parte do consumidor e consumir mais produtos de origem vegetal? Ah, com certeza. A gente tem dados de pesquisa. O Ibope divulgou, no ano passado, uma pesquisa que eles fizeram junto com a Sociedade Vegetariana Brasileira, em que eles dizem que 14% da população brasileira já se declara como vegetariana. Isso é um grupo de 30 milhões de pessoas. E mais importante que isso ainda, 63% das pessoas declararam que têm interesse em reduzir o consumo de produtos de origem animal. Então, isso é um universo muito grande, né? E uma oportunidade muito grande para as empresas também. E você pode ver que a maioria das empresas grandes, dos fast foods, eles têm lançado produtos vegetarianos na sua linha de comercialização. Agora, essa questão de reduzir o consumo de produtos de origem animal, não tem a ver só com a questão da saúde, né? Mas também com a questão do ambiente? Sim. Isso é um ponto um pouco controverso, né? Mas, de forma geral, eles dizem que consome menos nos recursos naturais você produzir vegetais do que produzir os animais. Mas isso é um assunto um pouco controverso ainda. A gente fica um pouco difícil de afirmar, né? Mas também muitas pessoas estão preocupadas com questões de saúde e as questões de proteção animal também, né? Agora, Janice, para a Embrapa, né? Que tem um trabalho forte, tanto com a questão da cadeia produtiva da carne, principalmente. Qual a importância também de investir nesse tipo de pesquisa? É, eu acho que na realidade, esses produtos vegetarianos e essa linha de consumidores que estão preocupados com isso, eles não são, na realidade, um problema para o consumo de carne. Ah, as pessoas vão continuar consumindo carne. Eu acho que existe espaço para tudo e para todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente também pesquisar essa questão dos produtos vegetarianos e tentar entender que isso não é uma coisa exclusiva, né? Eu acho que existe espaço para tudo. E no caso da Embrapa, né? A agroindústria de alimentos que trabalha com essa parte de agroindústria, já tem novas empresas já em vista para desenvolver outros tipos de pesquisa, projetos como esse? Sim, a gente recebe com uma certa frequência questionamentos e empresas querendo trabalhar com a gente. E no momento a gente está, assim, assim que as empresas entram em contato, a gente faz um plano de trabalho, submete para a empresa e aí é em função do interesse deles trabalhar com a gente ou não, né? Agora, em relação à fibra de caju, né? Ela também tem, ela está sendo estudada para outros fins que não só como ingrediente, certo? Certo. O que é o que, por exemplo? É, recentemente foi divulgado uma pesquisa falando que o consumo da fibra de caju pode ser um dos produtos que possa ser utilizado no controle da obesidade e também, em paralelo à obtenção da fibra do caju, hoje a gente tinha comentado que você faz várias extrações com água, né? E nessa água que sobra, fica um pigmento que é do caju, né? Um pigmento amarelo, que também tem pesquisas trabalhando para produzir um corante a partir desse pigmento. E como é que está, né, o Brasil, né, em relação a outros países, em relação a esse tipo de pesquisa? Olha, a gente vê divulgação de produtos e de ingredientes para essa linha no mundo todo, né? O Brasil tem um diferencial em que a gente tem uma grande produção de alguns deles, né? Como o feijão, por exemplo, que é importante para a gente. Então, assim, eu acho que isso é uma oportunidade, né, para se introduzir, né, no mercado esse tipo de produto. Você falou nas pulses, né? É possível também desenvolver, então, um hambúrguer ou outros, né, produtos à base de feijão, por exemplo? Com certeza, com certeza. Essa é uma linha de pesquisa que a gente está trabalhando. Da mesma forma que a evília tem sido muito trabalhada no exterior, o feijão é um pouco ainda desconhecido. E como é uma matéria-prima muito forte no Brasil, né, eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente. E qual a importância, né, para a cadeia produtiva do caju, o aproveitamento da fibra, né, dessa forma? É, é sempre, assim, cada vez mais as empresas procuram trabalhar de forma, os seus produtos, as suas matérias-primas de forma integral, né? Um subproduto que antes era descartado e que possa ser utilizado para entrar na linha de produção e ser utilizado em outros ingredientes, sempre é um lucro a mais para a empresa, além de ser um resíduo a menos, né, na natureza. Então, isso é uma coisa economicamente muito boa, né? Então, para o produtor isso é bastante... Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Agora, além da fibra de caju, por exemplo, lá no Ceará, né, onde você atuou, tem outro produto também nesse sentido de, né, como resíduo, aproveitar esse resíduo para não desperdiçar, né, e contaminar o meio ambiente e aproveitá-lo de outra forma? Não, assim, que eu tenha conhecimento, não. Assim, eu trabalhei muito tempo com essa parte do caju, né? Sim. Trabalhei também com a parte de castanha, a gente fazia desenvolvimento de produtos de castanha quebrada, que são subvalorizadas, mas o caju é o forte, né? É o forte, né? Agora, em relação ao futuro, né? O que que essa linha, vocês agora, diante dessa linha de pesquisa, já estão vislumbrando para o futuro? É, na realidade, são esses concentrados com os pulses, né, que a gente está começando a trabalhar. Eu acho que esse é o grande foco agora. E, além disso, envolve outras instituições que não são a Embrapa? Sim, a gente sempre procura trabalhar com parceria, com indústrias que tenham interesse em aumento de escala dos processos que a gente desenvolve, que normalmente são em escala de bancada ou escala piloto. Então, sempre é importante para a gente ter indústrias que tenham interesse nessas tecnologias. Além disso, tem parceria entre unidades da própria Embrapa, né? Sim, sim. Que a Embrapa Portalistas também tem um trabalho muito forte com o grão de bico, por exemplo. É, a gente, inclusive, propôs alguns trabalhos, né? Alguns projetos com eles em conjunto, né? A gente está aguardando respostas, mas a ideia é trabalhar também com o grão de bico. E qual é a importância do grão de bico? O grão de bico, ele é bastante rico em proteína, né? Então, qual é a importância de inseri-lo nesse novo nicho de mercado? É, é o mesmo caso das outras pulsas também, né? Em geral, eles têm acima de 20% de proteína. Então, eles seriam muito bons para utilizar nesses produtos vegetais, porque eles dão um aporte proteico, né? Além disso, eles ajudam na textura, né? Dos produtos. Então, Janice, para a gente finalizar, né? Para o Brasil, que é considerado um dos países, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? A importância, então, de se investir nesse tipo de pesquisa, em novas alternativas, né? De produtos para abastecer o mundo de alimentos. É, eu acho que o foco é você não se preocupar só com produzir os alimentos, mas com aproveitá-los bem, né? Então, quando você usa um subproduto da indústria de alimentos que não era utilizado e transforma isso num ingrediente que você pode incorporar nos produtos e até melhorar a qualidade deles, você está ajudando a população em geral, né? Que vai ter mais alimentos e de uma qualidade melhor. Não só do Brasil, como do mundo inteiro. É claro. Tá certo, Janice. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E a próxima semana. E a próxima semana. E a próxima semana.